Bom, recentemente eu tava assistindo o Naruto Clássico, até que eu cheguei no episódio onde o Naruto e o Sasuke lutam lá no Vale do Fim. Até que eu lembrei que aquela marca da maldição do Sasuke é um dos modos mais lindos que eu já vi no mundo de Naruto. Ainda mais usando o Shidori, porque o Shidori fica meio preto, fica algo muito da hora. Então eu tive a ideia, como será esse modo no Minecraft? Eu acho que seria algo incrível de bonito e forte. Então é isso que eu vou fazer no vídeo de hoje. Eu vou fazer a marca da maldição junto com o Shidori no nosso mod de Naruto Storm. Bom, antes de tudo eu quero falar pra vocês que é esse carinha aqui que vai me ajudar. Eu entrei aqui no meu mapa da Naruto Storm, né, e tem um NPC do Sasuke, que provavelmente é um NPC do mod. Então eu acho que falando com o Sasuke, eu consigo alguma dessas coisas, tá ligado? Eu sei que a marca da maldição eu consigo nessa Luke Storm, mas pra eu conseguir o Shidori, eu preciso de ter o elemento raio. E eu não tenho o elemento raio. Os elementos que eu tenho são o elemento de água e o elemento de fogo. Ou seja, ainda falta o elemento raio. E eu acho que esse Sasuke aqui vai me dar uma força. Vamos falar com ele aqui. Você quer aprender o estilo raio? Derrote 5 ninjas do Tihras e receba o elemento raio. Então, como eu falei, o Sasuke me deu a missão de eu derrotar 5 ninjas do Tihras. Derrotando 5 ninjas do Tihras, eu consigo pegar o elemento raio e... Esse cara aqui me batendo, meu Deus do céu, mano. Já era, foi derrotado. Ó, e aqui na frente eu já tô conseguindo ver 2 do Tihras, mano. Então derrotando esses do Tihras aqui, já vai ser um passo pra eu completar a primeira missão do Sasuke, né. Pronto, mais um Tihra derrotado. E o bom é que o Tihra também me dropa a Lux Storm. Desse jeito vai aumentar a minha chance de eu estar conseguindo a marca da maldição. E isso vai me ajudar muito. Ó, e aqui na frente eu já consigo ver mais 2 do Tihras. 3 do Tihras, galera. Perfeito, ó. Tem um aqui, outro ali embaixo e o último tá ali na frente. Então derrotando esses 3 do Tihras aqui, eu já consigo completar a missão do Sasuke e eu ganho o elemento raio. O problema é que esse do Tihra aqui tá debaixo da... Ah, mas já era. Não é problema nenhum, né. Eu sou o P17, cara. Não é problema nenhum. Derrotando esse Tihra aqui vai ficar faltando apenas 1. E esse daqui vai ser o último Tihra que eu tenho que derrotar e pronto. Acho que agora é só eu ir falar com o Sasuke. Então vamos aqui falar com o Sasuke. Muito bem, vejo que conseguiu derrotar 5 Tihras e aprendeu o elemento raio. Cara, eu aprendi o elemento raio e nem sabia. Como assim? Agora para aprender o Shidori, você deve fazer 10 missões do modo história. Tá, essa missão já é um pouquinho mais difícil e complicada, né. Tá, mas ele falou que aprendeu o elemento raio. Então provavelmente tá... Ah, tá aqui no meu inventário, galera. Deixa eu só usar esse daqui que serve para eu passar de nível, né. Até porque eu tô ali no nível 2 e eu quero chegar logo no nível 3. E também usar aqui para aumentar o meu chakra. E agora eu tenho o elemento raio. Acho que eu já consigo pegar alguns Jutsus, galera. Não, não consigo. É, eu vou ter que aprender o Shidori depois. Ah, isso aqui. Sempre esses bichos aqui ficam tirando meu saco e meu modo acabou, galera. Que isso, eu vou ter que fugir um pouco, cara. Bom, mas eu realmente não consigo usar nenhum Jutsu do elemento raio. Então eu tenho que fazer as missões do modo história. E se eu não me engano... É, eu já tô quase completando o Naruto clássico. Para fazer 10 missões, tem que parar aqui. Ih, nossa, eu vou ter que quase zerar o modo clássico. Ah, vamos lá, galera. Até porque eu já tô aqui na prova Shonin. Nossa, eu tô na luta contra o Neji e já tá um pouco difícil. Imagina fazer 10 delas, mano. Caraca, mas vamos lá. Vou tentar fazer essas 10 aqui. Bom, derrotei o Neji e ganhei o Biakugan. Que da hora, completei a missão 18 e ganhei o... Nossa, você vai nem parar. Que isso, mano. Vou guardar meu Biakugan aqui que eu ganho mais, né. E aí, mano? O que você tá fazendo aí, cara? Cara, eu tô lutando contra o Gara. Eu tenho que fazer 10 missões do modo história, mano. E você, como você tá? Eu tô tentando ficar forte porque nem solando os carinha normal eu tô conseguindo ainda. De tão fraco que eu sou. É sério? Você não tá conseguindo fazer um modo história? O modo história tá começando a ficar muito difícil, cara. Sim, cara. Eu não tô conseguindo. Esse é um Bull Leaf aqui. Nossa, eu vou morrer. Nossa, eu vou morrer. Mano, como tu perdeu? Mano, como tu perdeu o fã, mano, velho? Eu tô falando que eu tô fraco, rapaz. Cara, se fosse você que começava a juntar Chakra, como você é o Zumaque, eu tentei evoluir aí o seu modo de biju, mano. Pode ser, pode ser. Eu vou fazer isso aí agora mesmo, então. Eu vou fazer um desafio. Eu também tô tentando ficar mais forte, tá ligado? Eu vejo que você quer ficar mais forte. Então, bom, você fica mais forte aí do jeito que você bem entender. Eu não sei o que que passa na sua mente. É uma mente muito doida. Eu vou tentar ficar forte. O que que você acha da gente fazer? Uma batalha depois. Uma batalha? Pode ser, mano. Tá, eu já completei duas missões. Mesmo com aquele cara me irritando. O que é isso? Nossa, é um monte de ninja? Tá, eu assumo que nessa daqui eu realmente me pressionei, mano. Eu tô lutando contra o Umbu já, mano. Eu sou um guenim que tá lutando contra o Umbu. Eu acho que nem guenim eu sou. Eu tô tão na merda que eu tô. Mas mais uma comissão completa. Eu vou conferir isso. Eu quero ver se eu sou um guenim já, véi. Anki? Cara, eu não sou nem guenim ainda, véi. Uma coisa que eu nem tô usando e que eu esqueci, galera, é esse meu corpo do sassouro aqui. Vou utilizar ele. Essa marionete aqui, ó, faz eu dar double click, galera. Olha isso. Fica muito roubado. Nossa, eu não sei quanto aqui eu tô lutando. Boss. Que isso? Eu tô lutando contra uma cobra? Tá lutando contra uma cobra? Que isso? E a cobra tá tomando muito dano. Tá, eu acho que desse jeito aqui eu completei a missão número 5 e eu ganhei muita coisa. Mentira. Mentira que eu vou ganhar isso, galera. Eu vou ter que limpar meu inventário. Isso aqui é muito útil. Eu vou ter que pegar isso aqui, que isso aqui é muito útil. Galera, isso aqui é nada mais, nada menos, que eu posso ter a minha invocação, cara. E se liga, a minha invocação é o Aoba, cara. Olha isso. E eu consigo subir em cima dele ainda. Ó, tô em cima dele, mano. Agora eu tenho, tipo, o contrato com as cobras, véi. Então eu posso subir em cima da cobra quando eu quiser. Vou fazer no modo história, eu vou ganhando várias coisas novas, mano. Tá, agora o Orochimara é forte. Com ele tem que tomar cuidado. É, mas com o Sasora ele não é tão forte, né, mano? O Sasora é muito roubado, cara. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter esse boneco aqui, mano. Esse boneco aqui ajuda muito na minha vida, véi. Uh, eu já tenho que lutar contra dois Hokage. Que isso? Tá, essa luta aqui eu acho que vai ser a mais difícil, galera. Nossa senhora. Eu tô lutando contra dois Hokage. E pior que não são dois, tipo, Hokages fracos. É o Tobirama e o Hashirama. São dois Hokages muito fortes. E o Tobirama não toma quase nada de dano. Nossa, se o Tobirama não toma quase nada de dano, imagina o Hashirama, cara. E eles me dão dano até que legal, mano. Tá, vou focar no Hashirama primeiro. O Hashirama tá tomando mais dano que o Tobirama. Não me pergunte o porquê, cara. Porque o Hashirama é mais forte que o Tobirama. Mas aqui ele tá tomando mais dano do que o Tobirama. Nossa, eu derrotei em um. Nossa, eu vou ganhar o estilo madeira. Que isso? Eu acho que sim. Calma aí. E com ele? Tá, porque ele eu não aprendo nada. Que inútil. Isso aqui eu acho que eu aprendi o estilo madeira? Ah, não. Só aprendi um Jutsu chamado Plantas Venenosas. O bom é que tá faltando apenas três missões. No caso, eu tenho que derrotar esse Gara aqui com o Shukaku. Mas bem fácil também. Ufa, ainda ganhei um Jutsu de areia. Nuvem de areia. Vamos testar? Ah, esse aqui eu não consigo usar, galera. É, eu não consigo usar o nuvem de areia. Eita! É uma nuvem voadora? Que isso? Eu achei que eu tava em Naruto. Nome em Dragon Ball, cara. Que loucura. Nossa, agora é contra o mini Shukaku, velho. Será que ele é forte? É, ele não é tão forte não, velho. Tipo, ele dá um dano. Mas as missões realmente só vai ficar difícil a partir do Shippuden, galera. Se bem que o Hashirama deu até que bastante dano em mim. O Hashirama e o Tobirama. Mas esse Shukaku aqui tá tirando um de vida por tapa, mano. E ele é bem lento. E ele é bem anão. Eu sou quase do tamanho dele. Esse daqui é um pouco engraçado. Opa, mano. Acabou de matar uma biju aí, cara? Você viu eu derrotando uma biju? Uh, é verdade. Eu derrotei uma biju. É, então, né? Você vai ser a outra biju que eu vou derrotar? Você já evoluiu o seu modo? Ah, é isso que eu ia te perguntar. Ah, não tô achando, velho, uma forma de evoluir. Eu roubei só... Não, eu craftei uma crafting table. Você roubou meu crafting table. Eu não. Eu acabei de craftar. Tô falando sério. Eu realmente craftei. Tá, tá. O que que tem? Aí eu não achei uma forma de evoluir meu modo. Você sabe como é que evolui? Cara, deixa eu ver o seu modo aí rapidão. Já era o Thaline, né? É meio pra sempre. É zoeira, é zoeira, é zoeira, é zoeira, é zoeira, é zoeira, é zoeira. É zoeira, é zoeira, é zoeira. É zoeira, deixa eu ver aqui. Cara, é só você fazer o manto V2 do Son Goku, mano. Você precisa de Omega Chakra, velho. Caraca, eu sou muito burro. Ó, pode levar esse aí como presente também. Pode levar, pode levar. Esse cara quer me desafiar e não sabe nem evoluir o modo dele. Não sabe nem olhar na crafting table, cara. Esse cara aí, ele é louco, mano. Esse cara aí, eu já não duvido mais nada da vida, mano. Bom, mas o lado positivo é que eu tô na minha última missão. E essa última missão é derrotar... Nossa! Calma aí que agora eu não tô dando nada de dano, velho. Até tive que chamar o Sasori aqui porque esse Orochimaru aqui já é meio tretinha. Ele me dá um de dano só. Mas olha isso, eu não dou quase nada de dano nele, mano. Se eu não tivesse o Sasori, eu acho que ele seria perigoso, mano. Porque seria bem perigoso. Porque, ó, se liga. Tirei o Sasori aqui. Ó o meu dano sem o Sasori. Tá ligado? É um dano bem fraco, mano. Agora, ó o dano com o Sasori. Tipo, é muito mais alto. Acho que o Sasori salvou a minha vida. Bom, é pelo menos eu conseguir completar as 10 missões, né? Pedida. Se não for o Shidori, eu vou ficar muito triste, mano. Muito bem, seu fraco. Nossa, ele ainda tá me chamando de fraco, mano. Que ignorante. Vejo que conseguiu fazer as 10 missões bem rápido. Então, como prêmio, receba seu Shidori. Tá, eu não tenho... Ah, tá. Tá, tá entendido. Então, pra eu ganhar skill, galera, eu tenho que falar sempre com o Sasuki antes. Mas eu recebi o Shidori. Vamos ver aqui, ó. Nossa, esse aqui é muito... Uh, eu tô tomando... Eu tomo um pouco de dano pro meu Shidori. Por quê? Eu não sei, mas eu quero ver o dano do Shidori. Vamos lá. Toma. Nossa! Olha a vida. Olha a vida. Que isso? Que jutsu roubado, galera. Mas se você achou o Shidori forte, imagina o Shidori com a marca da maldição. E é isso que eu vou atrás agora. Tá, pra eu conseguir a marca da maldição, eu vou ter que abrir todas as minhas Lucky Block, galera. Pra isso, eu vou limpar aqui meu inventário. Eu vou deixar todos os meus jutsu aqui. Bora lá, rapaziada. Vamos tentar conseguir a marca da maldição abrindo aqui essas Lucky, mano. A única maneira de conseguir a marca da maldição é abrir na Lucky. Eu ganhei um negócio de treinamento. Eu tô ganhando aqui umas coisas bem importantes, mas até agora nada da marca da maldição. Uh, achei que era, hein. Eu achei que era, mas não foi. É, e eu não tive a sorte, galera, de pegar a marca da maldição. Eu peguei um monte de Byakugan, mas eu não tive a sorte de pegar a marca da maldição. Eu vou ter que derrotar esses ninjas aqui. E alguns ninjas drop a Lucky Block, mano. Dropando a Lucky Block, eu posso estar abrindo mais e conseguindo a marca da maldição. É isso que eu vou fazer. Eu vou ficar derrotando aqui um monte de ninjas. E vou ficar pegando as Lucky Block, mano. Que é isso que eu quero. Tá, agora que eu já tenho 35 Lucky Blocks, sim. Isso daqui é muita Lucky Block. É só sair abrindo e ver se eu vou ter a sorte de pegar a marca da maldição, galera. Até porque eu tô pegando muito modo bom. Eu acho que a marca da maldição com certeza vai vir. Dito e feito, galera. Acabei de pegar a marca da maldição. Tá, agora vamos ver essa belezinha aqui. Uh, será que dá pra combar? Uh, dá pra combar, galera. Esse daqui usa no peito. Eu consigo usar os dois. Nossa, boa. Tá, e agora pra evoluir esse modo aqui, será que eu consigo? Pra evoluir esse modo, eu preciso de Omega Chakra. Cara, talvez eu tenha alguns Omega Chakra. Nossa, eu tenho muito Omega Chakra, galera. Vamos ver. Marca da maldição nível 2. Oh, que isso. Eu tenho que ter 300 de Chakra natural? Nossa, eu tenho esse modo, mas eu não posso usar, galera. Eu tenho que ter Chakra natural. Toma, olha isso. Nossa, é bem forte, galera. E fica bem bonito. Ah, gostei do resultado. Eu ainda não consigo usar esse modo, mas eu posso mesclar. Deixa eu ver. Posso, posso mesclar. Posso mesclar com esse daqui, ó. Aí meio que eu pego os efeitos, mano. Uh, descobri uma forma de estar usando o modo. Olha isso. Oh, agora eu consegui fazer a combinação que eu queria, galera. Shinori com a marca da maldição, velho. Imagina isso daqui numa batalha. Bom, eu acho que é só esperar o Klau pra gente bateria contra ele. Eu acho que desse jeito aqui eu venço, hein, mano. Não é por nada não, mas acho que vai ser bem difícil de não me derrotar. Então vai ser só esperar esse cara aqui ficar pronto. Que isso? Você já virou abiju em si, mano, inteira. Então, libertei ela, rapaz. Agora o monstro da jaula. Ah, então, pelo visto, você já tá pronto pro PVP. Óbvio, mais do que pronto. Ah, tô demorando. Deixa eu só colocar aqui uma modo de novo. Quando você falar já, começa. Beleza. Um, dois, já. Nossa, você ainda roubou. E aí, esse daí deu dano? Não. Não deu dano? Não. Nossa, e a mão? Calma. Muito pouco, muito pouco, muito pouco mesmo. Cara, você também tá tirando pouco dano meu. Você tira um por tapa, véi. Você tem quanto de vida? Ah, mais 350. 350 de vida? Sim, e você tá me tirando dois por tapa. Nossa, então nem tem como, mano. Você tem quanto de vida? Eu tenho 42 de vida. Ixi, acho que já sabemos quem ganha, né? Ah, não tem como. Calma aí. Talvez, vou tentar utilizar os jutsus. E aí? Não. Esse daí tá dando dano? Não. Não deu dano? Ah, você virou abiju, mano. Você tá muito roubado, cara. Nossa, calma aí. Toma. Cara, eu acho que... Ah, isso aí nem dá dano. Esse daqui vai ser uma batalha, né? Mano, não sei. Vai ser uma batalha infinita. Pra eu ganhar, vou ter que combar muito. E você também, pra ganhar, tipo, só combar um pouco, tá ligado? Porque você tira também bem pouquinho de dano, véi. Acho que já está bem... Quanto de vida você tem? Eu tô com 260. Eu tenho 30, mano. Foi o que eu falei, só que você tá, tipo, tirando muita vida, tá ligado? Tô demorando muito pra perder vida. Olha isso. Toma. Meu Deus. Se você ganhar de mil, eu sou... Tá, não tem como, não tem como. Você tá muito forte. Não vai dar, não vai dar. Tô com 20 de vida. Ai... Não, não tem como, não tem como. Aceite, você ganhou. Você tá mais forte, mano. Não tem jeito. Você tá com a biju... Não, aceita, aceita. Eu ganho uma, você ganhou outra, pô. Mas eu vou voltar mais forte, mano. Eu vou fazer um modo que eu vou te ganhar. Você quer apostar quanto? Que eu ganho dessa biju aí? Aposto nada. Não, aposto 10 reaiszão no Pix, então. Demorou, então. 10 contas no Pix, pode ser? 10 contas no Pix, então, pra ver quem fica mais forte, mano. É isso. É isso. É nóis. Com certeza eu vou derrotar esse cara, velho. Eu vou fazer um modo muito poderoso, velho. Vocês vão ver, vocês vão ver. Eu já tenho até um em mente.